E aí galera do canal, beleza pessoal? Então a gente tá aqui na Shimano Fast, tá rolando um evento muito top aqui e a gente vai mostrar um pouco pra vocês aqui do espaço, uma visão geral do evento. Então aqui atrás de mim tá o stand da Canon Daily e aqui tá o stand de Calloy, Soul e as outras marcas. Então vamos lá, vamos mostrar esse espaço um pouco melhor pra vocês. Então pessoal, aqui é a parte da feira, como eu falei pra vocês ali, tá o stand de Canon Daily e aqui começa um pedacinho da feira. Então a gente vai fazer um rolê por esse corredor principal, aqui a gente tem a linha da Soul, né? As bikes Soul, ali o estúdio de pintura, umas bikes bem legais. Inclusive a gente vai fazer um vídeo, fica ligado aí no canal, o processo de pintura da Soul que tem ali dentro e a gente vai mostrar pra vocês. Esse estúdio aqui é como se fosse o estúdio de pintura da Soul. Aqui a gente tem o stand de Zappa, né? Zappa pra vocês que já sabem aí, é uma empresa muito gigantesca. Representa hoje a parte da Park Tool, os olhos da Ogul e entraram agora no mercado também com a Finish Line, muito top. Vocês que não conhecem os produtos Finish Line, é muito massa. Do lado a gente tem o stand da Oji com o seu cachorro. Então, a Oji, uma das novidades que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, é essa bike aqui. Que é a Oji 7.0, a modelo 2020, né? Você tem que tomar cuidado com o cachorro aqui pra ele não morder a gente. Mas enfim, a 2020, pessoal, vem com um ano de seguro grátis. Enquanto o ano passado só vinha esse seguro grátis, vocês sabem, a partir da 7.2. Então, esse ano, a partir da 7.0, já tá disponível. E um outro ponto que mudou dessa bike foi os cabeamentos internos. Então, vamos continuar, mas depois a gente vai mostrar melhor pra vocês. E, logo saindo do stand da Oji, a gente, da Zappa ali do outro lado, a gente tem aqui o stand da Sense. Vocês sabem que a Sense lançou umas bikes muito massas, né? Eu sou doente por esses pneus faixa amarela. Inclusive, não só as bikes adultos, mas também a linha de bikes infantis que a gente vai chegar ali e mostrar pra vocês. Então, aqui a gente tem também o stand da LM, né? Então, stand bem legal aí, o stand da LM. E vocês sabem que a LM é atual, é a dona, na verdade, da Sense, né? Então, a LM é a empresa dona da Sense. E eles também tem uma linha bem legal, que é os produtos de pneus Michelin, enfim. E aqui desse lado continua o stand Sense, né? Então, aqui a gente tem as bikes infantis que eu falei pra vocês. Muito lindas, galera. Essa daqui é a Aro 16. Eu achei uma bike, assim, espetacular. A Aro 20 e a Aro 24. Então, umas bikes aí pra galera que tem filho aí. Muito massas as biquezinhas. Inclusive, descobri recentemente que eu vou ser pai. E eu já fiquei balanceado nessas bikes. Achei muito massa. E vamos lá. Aqui a gente tem também o Estúdio MTB90, né? Que vocês já conhecem um canal super conceituado aqui no YouTube. O Estúdio MTB90. Sempre tá trazendo novidade pra vocês. Bem legal. Logo após, aqui do lado, a gente tem a Ciclo Leiriense. Então, a Leiriense é uma empresa aí que traz bastante produtos. É a atual distribuidora Giant no Brasil. Então, as bikes da Giant. Castelli, o Aro, que são produtos rolo de treino. Considerado um dos melhores... Desculpa. O Aru, que na verdade é a linha de rolo de treino. Que é considerado um dos melhores rolos de treino no mercado. Inclusive, a linha de produtos Oahu também tem GPS, pessoal. O Oahu. E, inclusive, aqui a gente tem a linha da Giant, né? Essa daqui é uma Speedzinha Aro 24, espoar. Então, toda a linha Giant, pra você que tem um filho ou uma menina que quer colocar nas Speedz. Então, fica ligado que a Giant tem as Speeds infantis no Aro 24. Continuando aqui, um detalhe legal, pessoal, da linha Oahu, é que eu descobri recentemente que o Sagan usa o GPS da Oahu. Aqui a gente tem o estúdio Vezan, né? Então, hoje eu considero assim, as melhores rodas a nível nacional são as rodas da Vezan. Eu já tive o prazer de usar as rodas Vezan e as rodas são muito espetaculares. Então, aqui a gente tem o estande muito massa, tem bastante novidade, bastante coisa legal das rodas Vezan. Vamos continuar. Aqui a gente tem o estande da Shimano, né? Então, Shimano, vocês sabem que tem algumas novidades Shimano, né? Então, bastante coisa aí. Inclusive, o novo XT e o novo SLX, né? Então, aqui a gente tem o SLX de 12 velocidades. Ficou muito lindo esse grupo, galera. E é um grupo, assim, com custo-benefício legal, né? Então, o SLX de 12 velocidades. E aqui do lado, a gente tem o XT de 12 velocidades. Grupo muito lindo, gostei demais. Foi um, assim, é um excelente passo da Shimano no mercado, né? Eu acho que é uma boa acertada deles. E tem bastante novidades. Pra vocês que não sabem, a Shimano hoje é detentora de várias marcas. Como os pneus Schwalbe, né? Os componentes da Elite. Então, componentes Elite. Também a parte de capacetes laser. Enfim, tem uma infinidade de linha de produtos aí. Com uma boa aceitação de mercado. E a gente tem aqui do lado o stand também da Lotus, né? As bikes Lotus. Tá vindo com as bikes bem legais, né? Custo-benefício bom. Então, a galera aí... E umas bikes, diga-se de passagem, muito lindas, pessoal. É umas bikes muito lindas aí. Vamos continuando. Pessoal, legal aqui, voltando ao stand Shimano. Esses produtos é bem legal pra você que usa gel, carb up. A Shimano, ela tá com uma linha de gel carbo, né? Esses gelzinhos aqui. Bem legal. Então, esse CIS é uma linha de gel da Shimano. Vamos lá. Linha WP, ou seja, as bikes Highland. Enfim, também tá presente aqui na feira. Aqui a gente tem alguma coisa, uma distribuidora de bikes, que é elétricas, enfim. Alphamec, né? Alphamec. Então, as bikes da Alphamec, eu lembro que eu já rodei com bikes da Alphamec, na época do BMX. Aqui, a SW, que é parte de roupas, né? Roupas da SW. O stand é da GTS-M1. Então, também estão presentes aqui na feira a GTS-M1, né? Aqui do lado, a gente tem Helm Bikes, que é a Corratec, os produtos da Corratec, que é uma marca bem legal em mercado também. Inclusive, teve alguns atletas que já correram pela Corratec. Vamos continuando lá. KSW. Então, aqui, standzinho da KSW. Como eu falei pra vocês, a KSW é uma marca de quadros. Então, a KSW não tem bikes, pessoal. Então, quando você compra uma KSW, provavelmente o cara comprou um quadro KSW e montou a bike. Então, aqui, a gente tem o stand da KSW com os quadros KSW. Tem três versões, né? XLT, o XL e tem uma terceira versão, falando em quadros de uso básico, né? Deixa eu achar aqui... Ó, XL, né? XLT e o XR. Então, esse aqui é o XR, que eu acho que é a versão mais top. Daí, muda aqui a gancheira, atrás e alguns detalhes. Vamos continuar. Então, pessoal, aqui vocês vão percebendo que vai diminuindo o tamanho dos stands, né? E vai ficando stands menores. Pra isso, a gente vai mudar um pouco o formato aqui de rodar aqui na feira. Então, aqui, stand da KALF. KALF, vocês sabem, é uma marca de selinha aí nacional, bem legal. Aqui, a gente tem os quadros da TSW e Rava. Stand da TSW e da Rava. Os quadrinhos Rava, galera, eu achei muito legal pra você, aqui, que é um quadro pra começar aí. Eu vou mostrar um quadro específico pra vocês aqui, que é esse quadro aqui. Achei muito lindo. Esse Storm da Rava, com soldas lisas já, muito lindo. E tem esse aqui, que é a versão mais top da Rava, que ele tem 1,590 kg. Então, esse quadro é bem leve, que é o Rava Cave, né? Cave. Então, é uma bike bem legal. E a Rava também é a mesma empresa TSW. Então, a gente aqui tem também as bikes da TSW. Essas daqui são as bikes lançamentos da TSW, não tem ainda preço, nada. Que é com SLX de 12 e com XT de 12. Suspensões Axon, uma bike bem leve. Bike muito leve. Então, a linha de bikes TSW. E aqui, a gente tem a linha de bikes da Nator, né? Então, a Nator é uma empresa de bikes infantis. Logo mais, a gente vai fazer uma apresentação de toda a linha Nator. As bikes, hoje, consideram a melhor bike infantil do Brasil. Então, pra você que tá pensando em comprar a bike infantil aí, pra sua filha, filha, Sem dúvida, a Nator é a melhor marca hoje, a nível nacional. Inclusive, ela fabrica produtos pra calói, fabrica produtos pra bandeirantes. São marcas gigantescas aí. Porém, hoje, a Nator que tá fabricando pra essa galera. Então, vamos continuar lá, aqui nesse evento, e pra parte dos stands um pouco menores. Então, bastante stand legal aqui. Galera, lá a Maglia também. São os produtos bem legais, uniformes aí. Muito top, né? Os produtos lá a Maglia. E tem vários distribuidores. Hoje, vocês sabem que no mundo da bike, tem muita marca. É muita empresa de bike. É muita marca, muita coisa rolando aí. Aqui quadros MK2. Aqui é uma marca pra galera mais urbana aí. Gaia. Aí, aqui a gente tem a Viper. E aí, beleza? Tranquilão? Certinho? Graças a Deus. Como é que vai? Graças a Deus, tudo certo. Tá bom. Standzinho da Viper aqui, os Piazza aí, ó. Nós. Aí sim. Top. Vê sim. Então, aqui a gente tem também o stand da Tolkien, né? Pra vocês não sabem, a Tolkien tem esses transbikes aqui, que é o The One, que é um transbike muito parecido com o transbike Seasucker, né? As ventosas, enfim. Muito parecido com o Seasucker, que é um transbike de ventosa, galera. Eu uso esses transbikes de ventosa e eu acho muito top, muito interessante. Então, aqui a linha Tolkien, né? Toda a parte da Tolkien. Os caras têm uns produtos muito top. Aqui é uma marca de roupa, né? Vestuário e tal. Vamos continuando aqui. Depois a gente vai passar na volta ali no stand da Atrio, que é um standzinho bem legal pra vocês darem uma olhada. Parte de joias pra mulherada aí, focado em bicicletas, né? Bem legal. Eu achei muito massa. Tive aqui o ano passado via esse stand. Muito massa. Fabricando de meias, né? Fabricando de meias. WRP. Vamos lá. Vamos continuando. Vamos dando uma olhada aí o que vocês acham interessante. Galera, aqui eu quero deixar uma parte pra vocês, que é os produtos da Elefante. Bem massa, galera. Ali a gente tem o Brutão ali, ó. Vocês que são fãs do Brol. Tá o Brol ali, aqui no stand da Elefante. Elefante tem uns produtos muito top pra corrente. É uma marca nacional. É isso, senhor. Aí, ó. É uma marca nacional de lubrificantes pra corrente. e... Eu tenho testado. É um produto, assim, muito legal. Vamos continuando lá. Galera, uma coisa que tem muito aqui é meia, pessoal. Então, a parte de meia tem crescido muito no Brasil e tem sido, assim, tipo, muita gente usando meias diferentes e tal. Bem legal. E tem bastante opção aqui na feira de meias. Achei muito interessante. Aí, aqui, a gente tem também um dos melhores selantes do mundo pra tubeless, né? Que é os produtos da Joe's, né? Então, esses produtos aqui são hoje considerados um dos melhores produtos hoje a nível mundial de selante pra tubeless, né? Então, Joe's No Flats. Muito top, galera. Produto animal. Então, um dos principais pontos pra você usar o tubeless, que é o que você tem mais que cuidar, é selante. Um selante de qualidade faz uma diferença gigantesca. Porque se você colocar um selante de baixa qualidade, não vai funcionar o tubeless. Vai ficar vazando. Enfim, o negócio não funciona direito. Então, tem muita gente que tem uma má experiência com tubeless. Ah, não funciona, enfim. Mas pela questão do líquido, galera. O líquido é o que manda no tubeless, o líquido e a fita. Então, galera, aqui a gente tem também o stand da Cadence. Sinceramente, uma marca que eu não conheço, né? Mas eu achei essa bike muito massa. Olha só que máquina essa bike, galera. É muito top. Achei muito massa. Vocês sabem que eu sou um aficionado por gravel, né? E esse é um grupo da Shimano. Não conheci também. GRX. Provavelmente feito para a gravel, né? Então, grupo Shimano eletrônico já, GRX. Para vocês que sabem, eu sou um cara que sou muito fã da gravel. E eu acho que é o grande futuro. Tem muita gente que roda de mountain bike hoje que deveria estar rodando de gravel. Por quê? Porque não faz uso... Ou seja, o uso que faz a gravel supri muito bem e roda muito melhor. Então, esse é um futuro das bikes aí. Na verdade, é a categoria mais antiga de bicicletas. Porque se a gente pega os usos lá no início do Tour de France, enfim, a galera rodava de speed no chão, né? E essa, na verdade, não é o speed. Vocês podem perceber pela largura de pneus, enfim, essa série de coisas. E eu achei muito massa essa bike. Então, vamos continuando lá. aqui a gente tem o stand da Smooth, né? Então, o Smooth, vocês sabem hoje, eu... é o selante, é o lubrificante de corrente que eu uso atualmente, né? Pra uso um pouco mais acentuado. E a Smooth, na minha opinião, então, cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas, na minha opinião, é o melhor selante a nível mundial aí, é o eSmoove. Aqui a gente também tem alguns outros stands. Aqui tem a ProShock, né? Então, o stand da ProShock, aqui, bem legal. Suspensão de ProShock, a suspensão nacional, acho que é a melhor suspensão a nível nacional que tem. Aqui a gente tem a PENX, marca de uniforme. Então, os uniformes da PENX tem um excelente custo-benefício. E aqui é a EQMAX, que é a linha de transbikes, né? Então, os transbikes da EQMAX, transbikes bem legal aí. Vamos continuando lá, vamos voltar naquela linha que a gente não tinha passado com vocês, que é lá a linha onde está a Atrio, né? Então, vamos lá. Então, galera, aqui a gente está no stand da Atrio. É um produto bem legal, né? Os produtos da Atrio tem vindo com bastante tecnologia em mercado. Inclusive, bicicletas elétricas, patinetes elétricos, tem também os GPS da Atrio, né? Então, vocês sabem que o GPS da Atrio aí, eu já fiz um review dele aqui no canal. E hoje é um dos melhores custo-benefício de mercado dos GPS da Atrio. Galera, voltando aqui um pouquinho, olha, saca só o que que eu achei aqui. vamos lá. Eu que sou um cara gordo, né? Vamos lá. Meias. Dá uma olhada nessas meias, galera. Ping pong, cheetos, paçoca. Galera, aí, os paçoqueiros de plantão, ó, fiquem em casa fazendo paçoca. Dá uma olhada. Fazendo bolacha, bolacheiro e paçoqueiro. Pringles. Galera, que massa essas meias. Vamos continuar lá. E aqui a gente tem uma outra parte do evento, né? Que foi uma parte que a gente não passou ainda. Vamos lá. Então, aqui é o stand da GTS-M1 que a gente tinha mostrado pra vocês, né? Aqui tem o stand da Cold, uma marca de bike. E aqui, mais uma parte do evento. Que é uma parte que a gente passou lá pelo corredor principal e não dava pra ver. Então, aqui a gente tem a Groove. A Groove. Temos o stand da Chaoyang. Os pneus aí de extrema qualidade. Os pneus Chaoyang. A gente também tem ali o stand da Intac. A Intac tem uns produtos bem legais, né? Então, é... pra galera aí. É um ótimo distribuidor também aqui no Brasil, né? que distribui Katai, né? Então, esse é um dos pontos... Alguns dos produtos que eles distribuem. Então, é legal pra vocês verem os distribuidores aqui na feira, né? Essa galera aqui vende essas bikes. Aqui a Dream Bikes, né? A Dream, pra vocês não sabem, a Dream é quem fabrica, uma das principais fábricas de triciclo hoje a nível nacional. Então, os triciclos da Dream são triciclos bem legais. Eles têm triciclos elétricos e também têm as Dream BMX, né? As bikes Dream estão muito lindas, galera. Dá uma olhada naquela lá em cima, aquela douradinha. As bikes espetaculares. Aqui a gente tem o stand da Pedala, né? Pedala é uma marca de bicicletas elétricas, então tem rolado bastante bikes elétricas, pedalas, principalmente aqui em São Paulo tem se visto muita bike elétrica da Pedala. Aqui a gente tem o stand da Draiziana. Cara, eu sou fã dessa marca. Draiziana é muito massa. Eu tenho uma cinta da Draiziana e eu acho que eu vou comprar uma outra. É muito boa os produtos deles. Eu tenho uma... Eu tenho uma cinta dessa daqui, galera. Eu acho muito massa. E os produtos Draiziana é muito legal. As mochilas, as bolsas pra bike, enfim, carteira. Falar nisso, eu tô precisando da carteira. Acho que eu vou levar uma carteira pra mim. Minha carteira rasgou. Aqui no evento minha carteira rasgou. É... E... Muito legal. E vamos finalizar ali no último stand. Né? Galera... Aí também assiste o pessoal do Pedaleria, né? E a gente tem aqui o stand da Pedaleria, né? Então aqui a bike elétrica deles de madeira. Enfim, alguns projetos que eles fizeram. E... Vamos entrar aqui no estúdio. Estúdiozinho do Pedaleria. Esse ambiente aqui é bem familiar pra grande maioria que assiste o Canal Dias. Também assiste Pedaleria. E... esse ambiente aqui é bem legal. A gente não deu a sorte de encontrar o Edu aqui, mas... a gente já viu o estúdio deles, né? O ambiente. E... É isso aí, galera. A gente termina por aqui esse review geral da feira. Inclusive, tem uma parte, a outra parte do lado de lá. Então, se vocês repararem aqui, é uma pista de teste. Né? pra você que vier aqui na Shimano Fest, vai ter como fazer um rolê aqui nessa pista de teste, conhecer um pouco desse percurso. E... nos próximos dias, pessoal, a gente vai soltando vídeos pra vocês aí sobre... esse evento. É... Como é muito vídeo, a gente provavelmente nos próximos 2, 3 meses vai estar rolando vídeos que foram feitos aqui no evento, né? Bastante vídeo legal. E... coisas novas pra vocês entenderem. A gente vai fazer, dar um rolê nas bikes também, da Oji, nas bikes... Enfim, quer não der, eu e... bastante bikes que tem aqui no evento pra fazer esse rolê pra vocês conhecerem um pouco mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vai ficar um vídeo um pouco longo, porque o evento é muito grande. Mas... Valeu, falou e até mais!